Boa tarde pessoal de Licínia, toda a região Estou aqui nessa terça-feira, 11 horas da manhã 28 de agosto de 2018 Vamos entrar aqui nesse lugar Muito especial Pra conhecer uma pessoa mais especial ainda Nosso amigo Zé Lau Ô seu Zé Lau, muito prazer de estar aqui Nesse momento aqui Muito obrigado Sr. Zé Lau, é o seguinte Esse momento pra mim é muito especial E eu acredito que pra todos Porque o Sr. Zé Lau já faz parte da nossa vida E da nossa história aqui em Licínia O Padre Francisco nos deixou Já faz 11 anos E o Sr. Zé Lau, graças a Deus Tá aqui, tá vivo, com saúde E faz parte da nossa história É como o Padre Francisco fez parte de nossa história O Sr. Zé Lau também faz parte da nossa vida Da nossa história, do nosso tempo de criança De infância, tá aqui com saúde, graças a Deus Tem uma família maravilhosa Tá aqui, no mesmo lugar Aqui, porque quando no tempo da nossa infância A gente vem aqui comprar as coisas aqui E ele tá aqui com saúde, graças a Deus É um prazer estar aqui conversando com o senhor, viu? É, prazer é meu Muito grato Aqui, nesse lugar aqui Aqui fez parte da nossa história Da nossa infância O Sr. Zé Lau, toda vez que a gente passa aqui Ele tá aqui, na esquina Com a simplicidade e a humildade Essa humildade e essa simplicidade Vem de berço, né, Sr. Zé Lau? O senhor tem uma família muito bonita, Sr. Zé Lau É, Sr. Zé Lau Sr. Zé Lau, sempre que a gente passa aqui E o senhor sentado aqui de fora Vem na memória o passado Quando a gente vinha comprar aqui As coisas aqui antigamente Vinha aqui, vinha lá no toca E como toca, como o padre francisco Sr. Zé Lau, Sr. Zé Lau Também já faz parte da nossa vida E da nossa história Do pessoal de Iricínia Quem mora pra fora Quem nunca viu falar Do Sr. Zé Lau Sr. Zé Lau, parabéns Pela sua humildade Pela sua simplicidade E por estar resgatando Essa tradição Dessas coisas antigas Só permite filmar aqui Algumas coisas aqui Que vai matar a saudade nossa Olha aqui Quanta coisa que tem Aqui Isso aqui, gente Tem muitos anos E faz parte Da nossa história Da nossa infância Não faz? Quantas pessoas daqui de Iricínia Olha aí Fita cassete Desentupidou ali De fogão Olha aqui pra cima Quantas coisas O diploma aqui Do Sr. Zé Lau Ali de assar porco Sai o fogo Vamos entrar aqui Pra nós voltar No passado O Sr. Zé Lau Vai deixar Nós entrar aqui Pra nós matar A saudade Com licença Sr. Zé Lau Ô Sr. Zé Lau O senhor mostra um pouco Das suas coisas Das relíquias O senhor ainda tem Pra vender aqui O senhor pode mostrar Um pouco aqui Da nossa história Não só nossa Mas todo o pessoal De Iricínia Pessoal que mora pra fora Mata através A Mata Saudade Através dessa simples filmagem Só apresenta pra nós Os seus artigos De luxo Que tem Aqui Tem muita coisa aqui Né? Tem muita imedeza Tem Tem várias coisas Ali pelo Tô vendo Uma latinha de leite Né? Marmita Marmita Cardeirão de alumínio Cardeirão de alumínio Bulho de alumínio É coisa de maçador De feijão Ô quanta história Torneira Torneira tem Essa peça do litificador Aí Que que é isso aqui? Arco de pua Até arco de pua tem Arco de pua Ô quanta história Paninho de prato Paninho de prato Essa aqui Essa peça aqui É tratada de galinha Que que é aquilo? Hã? É de açar frango Ah açar frango? É Quanta história Muita coisa Ô mas aqui A gente volta no passado Tem escova Tem cuia de pedreiro Ali ó Pedreiro Tem Ah tem muita coisa É Truqueiro Ah truqueiro Prato Ah Mas conta história Isso aqui a gente volta No tempo E muito tempo Da saudade né Do tempo de De criança Vamos dar uma olhada Ali pra dentro Ali nos outros utensílios Vamos sim É melhor Antiga ainda De madeira Então agora A gente vai filmar aqui Gente E voltar no tempo Ali guarda chuva né Guarda chuva Vidro palambião Vidro palambião Vidro palambião Ô esse tem história Aquilo ali é Desentupir mamadeira né É Lavar mamadeira Lavar mamadeira Ô quanta história É muita coisa Isso aqui faz parte da nossa história Tem um rádio aqui também Bem antigo né Bem antigo E bom E funciona né Funciona Funciona Escuta a rádio Ali outro ali também Muito antigo Também Tudo funciona Ô beleza A tradição não acabou né Não pode acabar Não pode acabar Não pode acabar essa tradição Tem uma coisa aqui que Muita gente já brincou né Bolinha de cric Ou bolinha de gude Ah não Isso aqui faz parte da nossa história Olha o tamanho Daquelas bolinhas ali A gente fala bolão né E bolinha E bolinha de cric E tá brilhando Olha quanta coisa Que tem aqui gente Aqui A gente volta no tempo Volta No passado E lembra né Do nosso Tempo De infância Tem até chumbim gente Chumbim Vou pegar aqui Chumbim Despingardinho de chumbim Que usava antigamente Quanta história gente Ali tem cola de cano Beleza Hein Estilingue Ah não é possível Estilingue Ah não Vou pegar um aqui Não tem base Aqui gente Estilingue Aqui eu tô falando Que a gente volta no tempo Olha aqui gente Estilingue E bolinha de cric Quem nunca Deu umas estilingadas E nunca brincou De bolinha de cric né Então um saquinho Cheinho de estilingue Ah Isso aqui Faz parte da nossa vida E da nossa história Tem muita coisa Eu vou Eu vou encerrar por aqui O senhor Zé Lau Aqui Ô senhor Zé Lau Fala Eu fico agradecido Pela Pela sua simplicidade A sua humildade E essas coisas Que aqui Foram filmadas Ainda ficou muita coisa Sem filmar Isso aqui Isso aqui Já faz parte Da nossa vida Da nossa história E todo o pessoal De Licínia Agradece Por o senhor Fazer parte Da nossa história Aqui de Licínia O senhor que é uma pessoa Simples E humilde Que já faz parte Da nossa história Eu agradeço E nós de Licínia O pessoal Que mora em outra cidade Agradece Pela essa simplicidade E essa humildade Viu meu amigo Obrigado Então encerro por aqui Agradecendo O senhor Zé Lau Toda a família Lau Família tradicional Aqui de Licínia Que já faz parte Da nossa vida E da nossa história Muito obrigado Senhor Zé Lau De nada Eu também